Meu rei frio frio expande. Falando que eu estou virando Avatar, eu já tenho terra, eu já tenho fogo e eu tenho gelo. Falta o ar. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Feitiço vinculado, bola de fogo. O trenó da Rainha Khan. Desde o nascimento de Kislevi, a Tizarina cavalgou nesses poderosos, majestosos trenós na batalha. O folclore local diz que eles foram presenteados por uma viúva ancestral aos seus maiores servos, o que não está muito longe da verdade. Ok. Tizarina Catherine de Kislevi. Esse daqui. Nossa, eu posso usar o portal também. Eu começo colocando uma guarnição porque eu não sou doido, né, velho? Parapeitos. Uma escritura defensiva temporária aprimorada por vários séculos de batalha contra os invasores do caos. Tem que fazer esse daqui. Tem uma renda aí, né, velho? Vamos botar aqui Senhora do Gelo. A Rainha do Gelo governa em um majestoso palácio gelado, no qual os aposentos são esculpidos com o mais potente gelo mágico. Custo de eventos de magia é menos 10% para todos os feitiços. Reativação menos 25% para feitiços do gelo. Custo de eventos de magia é menos 1% para a Santuária de Cristal melhorado. Para Gelo da Morte melhorado e Coração Invernal melhorado. Põe o treinamento de novo. Nós somos dois servidores. Você e eu. Acho que eles não chegam aqui em um turno. É, não chegam. Então eu tenho um turno de reposição aí. Eu vou trazer esse cara aqui pra cá Porque pode ser que eles desistam de atacar ali e tentem atacar as cidades mais fracas aqui do lado. A Rainha da Morte. Já foi. Se a Lamehain tiver alguma força disponível ainda, essa é a hora de mostrar. Porque eu preciso sair correndo urgente ali. Porque eu acho que o Azazel tá vindo direto. Também tem os Skaven. Os Skaven. Os Skaven. Ouviu? Foda que a Dryka escolheu o melhor momento para atacar a galera que eu vim salvar, que merda, facção insuportável Que notícias você traz para a Ice Throne, amigo? E aí? Um laranja. Ela está vivendo em sua casa. Nós temos que tomar a guarda. Eu não vou mais longe. Não há mais autoridade. Eu fiz o meu treposto. A terra é Gizmo. Tô chegando no ponto que eu tô quase considerando me aliar aos vampiros, não heuronicamente. Vladimir, Vladimir, vim pra cá. Spread to the great orthodoxy! The right to rule. This land is no longer pure. A situação é tensa e dramática. O que o Sterling tá fazendo aqui em cima? Agora que eu vi os olhos dele tá aqui, velho. Mano, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu tô pegando fogo desde lá atrás e o cara tá aqui, passeando. E o Azazel está se aproximando. E o Azazel está se aproximando. Uh-uh-uh. Se eu tivesse conseguido bater no Festus eu ia te elogiar assim pra caralho, velho. Mas meio estranha essa estratégia aí de ficar se matando e se matar o tempo inteiro. A terra é muito desesperada. Ela pode te manter. Eu te abençoo Até mesmo mais sereno dos seres sucumbe à ira como um cão raivoso, as brigas irrompem, feridos espalham-se pelas ruas, caminhando atordoados entre os cadáveres, ao lado das sarjetas inundadas de sangue. A Tsarina, para a terra da Mãe! Coloque eles! O que eu estou a falar? Vamos atacar daqui mesmo! A Mãe está com um atordo de um atordo de uma corte de sangue! Os atordo de uma das ruas! Cadê o trenó aí da patroa? Vamos dar uma olhadinha. O trenó de gelo. O trenó de gelo. Que ela tava montada em um deles, né? Tem aqui um rapazinho na frente, um Strelz, que não é besta, né? Vai que precisa dar uma bala em alguém. E aqui é ela, linda e maravilhosa, como sempre. Esbanjando seus poderes. E aparentemente tem força de projetos aqui também. Legal. Então a Catarina agora pode atacar de longe. A grande ortodoxy protege você! Eu protege você! Não faça um passo atrás! Quem quer atirar ela? Ah, o Strelz mesmo, que da hora! Ele fica até com ela, senhorita Catarina. Eu estou aqui para te proteger. Simplesmente maravilhoso. É justo, né? O cara tá captando a arma que ele tem que fazer alguma coisa. Olha lá, fica tranquilo, senhora. Vou cuidar de você aqui, viu? Vou só dar uma bala naqueles otários ali, ó. Cadê a bala? Cadê a bala? Cadê a bala? Eita, mano! Acerta boy! Eita, mano! Os defensores de Tisland, eles não estão fazendo nada para me impedir. Vou quebrar aquela barricada ali. Eu tenho morrido na Terra! Seguindo essa ponte... Muito bem! Não! Sem pressa, senhora. Vai na paz que a gente está quebrando uma barricada ali. Estou vendo um gigante de Nurgle lá no fundo, hein? E estou escutando um cachorro na esquerda. É, não estava enganado. E é um bilhoso convergente ainda, hein? A gente está enganado de Nurgle. Está enganado! Está enganado! Está enganado! Deve para ir à esquerda. A gente está enganado! A gente está em cima de Nurgle! A gente está em cima de Nurgle! Eu não estou solucionando! A gente está em cima de Nurgle! A gente está em cima de Nurgle! A gente está em cima de Nurgle! Peraí, deixa eu usar o primeiro Você imagina não dar dano na gente, né? O que é muito bom. É, não é uma feta que eu posso amigar, mas perfeito. Essa aqui já era, se virar a bundinha pra correr, toma tiro. Essa é a melhor parte de jogar de Kiddler. Se o cara correr de você, o cara tá correndo. E aí, vai pra onde? Não tá pra lugar nenhum, velho. Vou dar mais uma avançada pra cá. É isso aí. É isso aí. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos! Vamos! Descenderes de sua esquerda! É minha caminho. Nossa direita começa a começar. A Cria marcha. Katerina, vai. Vem brincar, vem! A gente vai ter que ir para a sua mão. O Kistler! A sua saída costa chamar de poder! Nós temos que ter que ir para a sua mão! Não está funcionando... Só dar bala. Enquanto isso aqui atira, a gente vai... Vamos reduzir isso aqui. Substituição, substituição. Você vem na frente. Água. Fogo. Cadê o fogo? Fogo. Vamos sair do fogo. O que é isso? O que é isso? A gente conseguiu machucar os caras sem gastar em frataria? Tá bom demais Caralho! O que é isso? Caralho! O que é isso? Caralho! Take him home! On the mat! Follow the men! Dispositions! A gente não está passando! Caralho! Take him home! Very well! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os filhos de Gizlaya! Marchar com a prática! Isso é meu perfeito! Armaçada! Ou seja, não! Não! O que é isso? O que é isso? Pode ser que a gente esteja um pouco investido nessa batalha Desculpa! O que é isso? O que é isso? Tinha uma ideia insana no Dota Carrinho do Centauri para a desonabilidade? Eu acho que sim! Eu acho que sim! Porque é literalmente só para você escapar, velho! Cursant! Onde é isso? Marcha para Gizlaya! 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 Comprar! Ação! Gizlaya! 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 O que é isso? Vou dar mais um dos gaviões aqui. O que é isso? 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 Pô, adorei esse treinar, vou mentir não. Muito mais legal que o urso. Porque pelo menos fica uma coisa única, né? Pô, Costalty montando o urso, Catarin montando o urso, é meio... Mesma coisa. Achei muito legal. Não sabia que existia, mas estou feliz que agora descobri. Só parece meio bugado por algumas coisas, tipo, eu não preciso soltar magia de bola de fogo, parece. E quando eu solto magia, não faz o efeito de eu estar lançando a magia. Por exemplo, se eu lançar essa magia aqui, ó. Não faz o efeito da Catarin casta na magia. Tem que animação para o patrão dela. Ah não, parece que fez agora. Não, é animação para o patrão mesmo. Não faz o efeito da Catarin casta na magia. Não faz o efeito da Catarin casta na magia. Eu vou! Eles não levam o que precisamos. Eu não vou ficar com a cidade mesmo. Depois eu vou passar para... Talvez, Ostland, né? Já que o Ostland já foi. Foque em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Um dos vitórios em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Liderança mais 3% ao atacar. Ok. Infelizmente, essa peste não me dá atrição. Serena Catarin de Kislev. Devoção gerada por turno é boa, hein? Rainha Khan. Embora seja decorrente de sussurros, há muitos que acreditam que Catarin seja misca, a gloriosa e primeira Rainha Khan. Renascida. Devoção gerada mais 2 por turno. Relações diplomáticas mais 10 com Kislev. Controle mais 1 em todas as províncias. E vamos colocar também aqui. Personificação do Inverno. Fria e letal. E calculista é um pick blinders. Catarin é a personificação do inverno. Protegida por um frio penetrante. Vida mais 10%, armadura mais 15% e força da arma mais 20%. Você pode colocar duro de acertar. Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes. Mas além de ofensividade, apagas e outras técnicas defensivas podem vencer uma luta. Primeiro, eu não vou ficar com essa cidade, então eu não vou nem reparar nada ali. Gostaria de pegar uns strelts, viu? Não vou mentir. Strelts seria uma adição maravilhosa para as nossas fileiras. Se eu não construir isso daqui, o que dá para fazer em Kislev? Melhorar a guarnição. Também não seria ruim. De 3 guarnições extra vai para 4, quer dizer... Não, calma. De 4 vai para 5. Não, eu vou melhorar essa vasta mesmo. Abaixo! richtige, médio, minha fina... Essa é a minha direção. Kislev está escolhido. Kislev está escolhido... Devontação aumenta, cara? Pra gastar? Tô aqui tentando juntar pra não gastar tanto. Lealdades reveladas. Na cidade de Kislev dizem que há uma disputa de poder entre asfixiante, grande ortodoxia e a crescente influência da corte gérida sob o comando da Tizarina. Um patriarca da ortodoxia se aproxima, juntamente com uma dozela do frio, agente da reina do gelo. Quem o Atama apoiará? É óbvio, né? Corte gérida. Precisa nem pensar, velho. Aliado das donzelas do frio. Onde este Ataman governa, as donzelas do frio podem ir e vir como quiserem. Nível de herói recrutado mais três pra donzelas do frio. Tizarina. Tizarina. O patriarca do Kislev. O patriarca do Kislev. Descendo aqui, eu quero saber se os caras estão vindo aqui, né? O Arthodoxia me manda! E passemos. Próximo passo. Destruir o Festus em pessoa. Ou o que sobrou de pessoa, no caso. Espera aí que eu já vejo, Ifrit. Ah, meu primo aí. Fala aí, Ru. Olha, essa definitivamente é a rota mais merda de caravana que existe, velho. Eu não imagino ninguém que seja pago o suficiente pra fazer essa rota de caravana que a gente fez agora. Passamos por Norsk, terras escuras, orques, desertos do caos... Tá doido, velho. Quando a Dryca menos esperar eu vou aparecer do lado da massa do grifo ali, vou pegar a massa do grifo sem ela ver. Aparentemente eles ganharam atacando o Vox Grade, eu espero que sim. Quanto mais Praga resistir ali, é melhor pra mim, velho. Pediria um aumento? É o mínimo, né? É engraçado que parece que o Festus realmente dá uma bugada ali, velho. Ou é porque o cara pegou o Midden Stagg ali embaixo, aí ele ficou de boa. Mas ele desistiu da vida. Tá doido. Infiltração destruidora. Aconteceu inimaginável. Tivemos um culto do caos no centro da Terra-mãe. Os blasfemos foram sumariamente executados. Mas precisamos tomar medidas drásticas para impedir que outras infecções como essa ocorram novamente. Dogma. Instigue uma nova onda de fervor na população. Faça toda criança compreender exatamente o que acontece quando a destruição visita que desleve. À medida que os pesadelos dominarem, elas implorarão que os pais as protejam a qualquer custo. Vai dar mais 10 de liderança ao trago contra demônios do caos. Terra-mãe concluída. Boa. Ganha um guerreiro de jade alabarda. E uma Glyve. Que dá debuffo nos inimigos em volta. Tá. Glyve do amanhecer. Aparentemente forjada da reflexão do sol do amanhecer. Essa lâmina é muito refletiva. Fazendo com que a luz dance e brilhe no ritmo de um padrão mortal. Ataque corpo a corpo mais 6. Defesa corpo a corpo mais 8. E habilidade passiva Glyve da alvorada. Ou do amanhecer. Pode amanhecer, mas alvorada amanhecer. Tá, daí tudo dentro, né? É uma hora de debuffo de ataque e defesa corpo a corpo menos 5. E velocidade menos 10%. Você já tá usando arma, né? Você tá usando a Prezahu, né? Então eu vou deixar essa com o outro. Esse debuffo aí é interessante. Já deixou uma outra caravana aqui. Vamos dar uma mais pertinho agora, velho. Pode ser Bretonnia o destino. Deixa eu passar aqui por cima, não vai prestar, não. Elfos também vai por cima. Império já foi. É, dá pra tentar ir pelo Império aqui. Acho que é de boa essa rota aqui. Tá, vamos atacar aqui Miriam Steg. Tirar de novo a última cidade dos caras. Espera aí. A Zazel não apareceu aqui ainda, né? Tá, vamos ter que lutar aqui de novo. Tá usando o novo mod da Katarin. Se for o do Trianói, eu estou. Vou lutar porque se fosse poucas baixas, eu resolvi o automático. Próximo líder. Poços de ar! Trata! Dois de Kisly. Estou em uma vez, meu sujeito. Estranho em solidariedade. Kisly, se uniram. Muito bem! Nós lutamos com os ursos! Muito bem! Muito bem! Onde você vai? Não vai parar, Kislevites! Se você consegue acertar fácil assim por cima, a gente tem que acertar a parede. É, consegue! Vou ter que destruir essa torre aqui. Senão teremos bastante problema. Inclusive esse mod que lançou recentemente também é muito bom. Das dois serem de acordo com a cultura do povoado. Obrigado árvores invulneráveis por salvarem minha vida. Mão de man! Mão de man! Mão de man! Mão de man! Rost meide! I go! Gosa! Gosa! Fla! Giovanna! Gosa! Tchau! Gosa! Tchau! Tchau! Quatro! Gosa! Acho que já dá, hein? A gente está em frente! A gente está em frente! A gente está fazendo isso! A gente está em frente! Não se movimenta! Não se movimenta! Defendentes do Gizland! Não se repressa! Vá com honra! Muito errado! Defendente! 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 Reta laço! finale Elimo vai frio! Eu acho que ajuda eu fui! Faz a Vstaz! É, faz 6 horas já que eu tô jogando Warhammer, velho... Nem parece... A campanha nova é tão boa, velho... Mãe! A campanha, velho... Mãe, velho! Mãe! Serena Katerin! O que é isso? O segundo ponto! Nós lutamos por Ulsan! O que? O monstro Kislev! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora fez curva, velho! O que é isso? 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 Ele é o que é isso? O que é isso? Me aborça o nome do meu paulo O meu direito O meu direito O meu direito O que eu preciso O meu direito Em torno da perna, não conseguia! Para o Mestre! Me agarrar! Nós tenho um mesmo! Espera aí, o vizinho desse lado aqui. Espera aí, o vizinho desse lado aqui. Não faz isso que toda vez que eu dou essa magia da Haka e eu dou um zinzinho, eu me arrepio, foda-se. Muito foda, velho. Mostrado também, ó. Essa belezinha aqui. Para as pessoas! Carina, avance-me! Querida, avance-me! Não, não, não! Não, não, não! O Demônio de Nergo está sofrendo um pouco na nossa mão. Só um pouquinho. Não! Está na magia para o lado errado. Eu tinha mirado para cá. Ele está de boa. A galera se machucou bastante. O Moodyland cresce. O Moodyland cresce. Ou em urso, né? Vamos colocar aqui agora. Deixa eu ver. Aterramento. Ao fincar seu cajado, canalizando a arcana no solo. Um arcaneista versado pode enterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. Beleza. E aqui defesa corpo a corpo de novo. Aqui, melhor. Proteção da Terra-Mãe. Essa armadura especial, construída para os Cavaleiros Dourados, ela protege os Kislevitas com uma proteção de gelo quando a sua vida se torna ameaçada, protegendo eles do futuro perigo. Então, a gente pode usar essa habilidade para proteger com resistência de dano 60% a algum aliado em alcance. E se a nossa vida cair abaixo de 50%, a própria heroína ganha essa armadura. Beleza. Perfeito. Patriarch of Kislevitas. Patriarch of Kislevitas. O Deus nos envolve! O que é isso? A antiga mundo nos dê uma graça! Juntos, nós servimos a nossa vida! Pode melhorar esse daqui para o level 3 E você... Ah, não dá para fazer nada ainda E aí eu vou dar uns treinos aí Põe esse recurso de ouro aqui, escavação de ouro O ouro é cobiçado por várias das raças Há pequenas minas por todo o velho mundo E seus proprietários sempre almejam tirar sorte grande E ainda gerado mais 200 Aí dá uma ajuda no comércio aí Você tem uma doença de cérebro Eu vou Com isso, minha regula é absoluta Tentar, né? Qual o mod da Naryaska? Legendary Characters O mod dela, o mod desse Vladimir Todo mundo que você vê com esse símbolo aqui embaixo vermelhinho No caso, você vê aqui da Katarin Não é vermelho, tá vendo? Todos que tiver esse vermelhinho é desse mod Acho que é isso, então Vamos assim, ter uma novidade? Eu estou pronto O vento formado como um dragão O Kislev e o Kha... Eu peço Aliança de defesa com o Império Vamos Como você disse Ah, militar não Você é meio doido da cabeça O Império Ah, não Oi Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Olá, Bretonha Você vem para Bretonha Um bom plano Lord of Bretonha O lão de chivalry demande Se precisa Se necessário Se quiser Irmã O ira de sobrepetónho A will Assígr sucker A Ska Lá de parra Não waste your time Hum... Bom, com esse dinheiro que entrou Acho que dá pra gente Colocar uma guarniçãozinha aqui, velho Só pra garantir, né E vou melhorar essa guarnição aqui também Casa da guarda Os criminosos levados para a casa da guarda Recebem o famoso tratamento rápido e cruel Da justiça Kossar Beleza Essa Midlands Tag eu passo pra Midland depois Eu poderia ajudar ele a bater no Khazrak Mas eu não vi que o Khazrak seja o único O único exército que está ali naquela cidade já, né Deve estar espalhado pra todo canto, velho Da Tsarina lhe pediu bem-vindo Falta da renda... Hã? Se eu tô sentindo falta da renda Após pilhagem de corne? Com certeza Tem nem comparação, né Ainda bem que eu peguei dinheiro de Marienburgo Porque os caras já pegou a cidade Aparentemente Silvânia que atacar tala backland Ai, saco Já tenho o próximo alvo então, né E eu sou praticamente um dos vizinhos dessa parada O que eu queria real é bater na Drake agora, mas... A Silvânia assim fica difícil Bela bigode, senhor Boa, aí, ó Festos Já era Já era Apenas Encontro de caravana Volta dos guerreiros A caravana estava sendo arrasteada Sendo seguida Após recuar para uma posição ofensiva E preparar as armas Os viajantes defrontaram-se com os supostos inimigos Era, na verdade, um grupo de mercenários Que já havia lutado e derramado sangue ao lado deles Ou seja Mais do que meros colegas Amigos, até Mais do que amigos Brothers, eu diria Prefiro os irmãos Padachins Preciso de infantaria, velho Ortodoxia domina E devora montanhas Morreram Avernade morreu Fecundito morreu Ok Caravana chegou na gente aqui Prisma Glacial As bruxas do gelo por meio de magias perigosíssimas Criam grandes formas geométricas Para direcionar ataques inimigos devastadores É tipo lanterna verde Reserve de poder dos ventos de magia Mais 15% para aumentando para todos os exércitos Munição mais 10% para guarda do gelo E Que mais? Linha de visão interessante Esse aqui não Com esse aqui, recém-se projeta isso para a infantaria É, eu adoraria Ajudar vocês com o Kasrak aí, velho Mas infelizmente eu não vou conseguir Bom, de qualquer forma Eu vou passar a Midem Stag pra você Midem Hain, cadê? Quer dizer, Midland Opa, na verdade é Midem Stag Não, aqui tá Eu tô tudo bugado Beleza Aqui ainda tá dando atrição, né? Eu vou permitir Eu acho que vou fazer um ataque sorrateiro na mata dos grifos ali, velho Enquanto a Drakka tá ocupada Fazendo qualquer coisa, menos Proteger lá Vou me arrepender? Provavelmente Não tem autoridade maior Vou me arrepender Vou me arrepender Vou me arrepender Só os mais empregados, senhor Vou pegar uns trenózinhos aí, humilde Pra ajudar a gente nessa briga Vamos fazer esse marco aqui, né velho Vitevo Reconquistada Vitevo é... É uma pequena comunidade construída para suportar a colônia penal Que se juntou para trabalhar nas minas de sal da Tizarina Um lugar para um trabalho sem perdão e cruel Onde todos que descenderam, que desceram nas minas É um servo que não era respeitoso Um criminoso convicto Que perdeu muito trabalho Muito tempo aqui trabalhando para fazer o pagamento de seus crimes Todo o local é designado para manter as pessoas dentro e não fora Na sombra das muralhas do pequeno assentamento Ela serve para guardar Para que os guardas fiquem lá Tão bem quanto os homens honestos e mulheres Para transportar o sal aos assentamentos maiores Essa pequena vila É tudo além de segura De muitas formas Com suas poderosas barracas A razão para esse problema É que tem pouco o que fazer aqui Tão pouco que O passatempo mais popular É jogar que vaza Não sei o que que vaza Que vaza é bebida né Acho que é beber que vaza na verdade Suiling Conforme alguém esperaria Isso causa Com que a escassez de problema E forças Pera Ah tá Conforme eu esperaria Desse passatempo Isso não faz faltar problemas De forças e oficiais Terem que tomar medidas drásticas Para manter os homens na linha Produção de sal Mais 40 barris Controle mais 4 para todas as províncias adjacentes Controle menos 2 Moralhas E vão ganhar uma galera de guardação maior É basicamente um gulag Exatamente Moralhas Barra da Mãe Oxe dá para reputar outro desse? Eu perdi ele Tá certo isso gente? É ilimitado essa galera? Oxe Tá deixando eu pegar dois velho Nascido para governar! Bote comigo! Eles têm medo por não merecer. Eu vou cumprir o meu sangue. Acerte o sofrimento! É, 990 eu pago, não tá de boa. Só pra evitar estresse aí, né velho? Basicamente eu tô pagando o pedágio por ele ter deixado eu passar com a caravana ali, então acho que tá ok, né? Você tá em guerra com a Drakka também, né? A Bego gastar o tempo off. Nossa, essa Altdorf foi devastada, velho. A gente vê que a situação tá ruim quando o Império tá mais fraco que o Zang... É, o Império tá fraco não é nenhuma novidade, pra ser sincero, né velho? Mas ter matado o Fessus aí talvez dê uma boa ajuda pra eles se concentrarem no resto da galera aí que tá em volta. Vamos torcer. Ahn, encontro de caravana... Tá, vamos ter que lutar com uns homensferos aqui, né? Vambora. É, vai perder uma tropa, então é melhor lutar. É, vai perder uma tropa, então é melhor lutar. Chifre escarlate. Seu chifre nem é escarlate? Vai perder uma tropa... Fol Nacho! Ok, aqui a gente ganhou um patrulheiro de Buggyman pra ajudar no arco e flecha... E temos artilharia, né? Não vai dar nem pra ver os cara tão cedo ali. Elas são funcionando. Eu sou Kislan. Faltar! 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 Puxa! Não dá para tirar o grãozinho... Ele vai me derrubar quando ele vai me derrubar! Faltar! Faltar! Quando você atira a manuola ele vai como um morteiro. Praticamente. Faltar! 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 A CIDADE NO BRASIL LITLE GRON LITLE GRON LITLE GRON LITLE GRON Deixa eu ter que pegar minhas moambas, carai! Mas já sabe né, correu, quando eu quis leve... Toma! Deixa eu ter que pegar as mercadorias em paz, velho, cê é louco! O negócio acerta, vai dentro do chão! Todo esse alcance, até aqui na metade, acertar dentro do chão! Tchau, tchau!